Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A rampa de share, que é o que é? É que, essa oportunidade é a share com a terceira parte Como a rampa da Bidgabila, que é a rampa de transferência O transferência, mas aqui é que, por exemplo, a rampa de share Eu posso adicionar mais um pouco para esse projeto Por exemplo, eu coloquei esse projeto de 50 milhões de dólares Ok, eu acho que esse 5 milhões de dólares é o dinheiro para todo o mundo Eu não vou adicionar esse projeto Eu não vou adicionar esse projeto Eu vou adicionar esse projeto Ok, eu vou adicionar esse projeto Para compartilhar esse projeto Eu vou adicionar 2,5 e ele vai adicionar 2,5 Aí eu vou adicionar isso Vou adicionar 2,5 Ele vai adicionar mais para você Ou ele vai adicionar emisagem Vocêdas aqui com os problemas E primeiro, você deu para fazer isso Você fez isso É isso mesmo Ok, eu desculpa Vou adicionar você Meu professor, vou adicionar para você Você apanar também para você dizer O que você precisa? Então a pre Aboriginal da expressão e troca das boas 15 mil a 500 mil a 500 mil de mil de半eles E 어머 그래 o que é que é cumpreamente de 5 mil mil de mil de quilômetros Ok, então você dá uma britânia quebrou todos o que é um companheiro Digo spam por mais 5 mil de mil de mil de mil de mil de mil de mil 되�ulho Então você vai dar uma delineada para zou 300 milhões de mil de mil de mil de mil de mil Você vai dar uma susp gravi com a expectativa de 2 mil Então você vai seria referyer Então você vai conseguir 그RA 2 mil de mil de mil de mil de mil Então você vai recolher você obノLha Esse acordo diz que você puisque você vai chegar no quão Então, você não vai adicionar a empresa, você não vai adicionar a empresa, você vai adicionar a empresa 2.5, ok? Ou, se eu funcionar na empresa, quando você adicionar a empresa, por exemplo, a máquina que eu quero para a empresa, ao invés de eu adicionar a empresa, eu vou adicionar, ok? Então, você vai adicionar a empresa para o custo entre você e você também, ok? Então, você deve agir, considerando como um monte de compra, a empresa que você pode fazer um processo de investimento um bom nível. Ok? Ok? Então você vai adicionar uma base, essa base é que você vai adicionar a suagoodidade emigração, ok? Então, eu acho que essa oportunidade, por exemplo, é uma oportunidade, se eu tiver uma oportunidade, se eu tiver uma oportunidade em dois meses, eu não tenho a oportunidade, eu tenho a oportunidade em dois meses, porque eu tenho a oportunidade para a oportunidade de fazer outra oportunidade. Então eu vou fazer uma oportunidade em dois meses, para a oportunidade do mundo, que é a oportunidade de fazer outra oportunidade, e eu vou fazer outra oportunidade, e eu vou fazer uma oportunidade de fazer outra oportunidade. É isso aí, pessoal? Ok, uma coisa também é uma oportunidade que você aceita essa oportunidade, você aceita essa oportunidade e você trabalha com ela. Ou seja, uma coisa que você já fez. Por exemplo, como você não vai achar os materiais, eles disseram que você não vai achar o ano passado, não vai achar que você não vai achar que você não vai achar que você vai achar. Essa oportunidade é e só pode dar as um objetivo. Mas podemos dar para você, você poder achar toda a energiaία, e você pode dar um custo de 10% de salão. Você pode achar alguma coisa, não vai achar as uma dousas, porque se você for deixar você dizer que não vai achar a cor, e a cor deixar ela no mês, e vai ganhar o parque, nem não vai achar. Então, para que a chance de fazer essa oportunidade, para que a chance de não aconteça essa oportunidade, na verdade, não vai nos achar. Então, eu tenho um jeito, a chance de fazer essa oportunidade, Não tem jeito de avançar. Ok? Se você achou que todas as oportunidades não tem uma área de avançar. Não tem como os traços. Os traços você pode fazer avançar. Ok? Mas as oportunidades são sempre uma coisa que você pode fazer. Então você pode fazer isso. Ok? Tem uma pergunta? Tá, olha, esse tipo de equipamentos que você tenha abençoado. Vai entrar aqui, Adam? É, o pessoal. Você é só que você quer fazer o meu Loki? Você quer fazer uma líquidinha? Então você quer se ativar o que você quer? Você quer fazer o seu trabalho, ok? Você quer fazer o meu Loki? Então, você trabalha, por exemplo, não é o responsável Ou você não é o responsável Então, você pode achar o recurso de recursos Mas você pode dar um desconto de 25% Então, você não vai ter que fazer isso Você vai ter que fazer o que você vai ter que fazer O que é o responsável Mas no caso do programa Você vai ter que fazer um responsável E inclusive o plano da responsabilidade É para o cambio, você vai ter o momento Soa que você vai ter que fazer o plano Então, eu vou ter que dar um acidente Então, eu vou ter que fazer um senador Eu vou ter queimar a resposta Então temos uma estratégia para todos os investidores. Então temos um investimento em um investimento. O que é isso? Primeiro, a primeira coisa é a Abro. Como nós dissemos, é que temos um investimento. Mas você não quer ver essa situação em relação a ele. E você só consegue fazer o que é o caminho do que você seja fazendo. Isso é falado porque não temor que indica a empresa. Porque a empresa indica a empresa que faz sentido muito. Essa maneira deve ter feito. Mas, quando tiver um problema, é que essa cultura tem um problema. Pode ser afissado porque você está medico porque não tem nenhum tempo. Mas quando você tem risco e você pode fazer o que você faz, você vai tentar fazer o que você faz. Você vai tentar fazer o que você faz. Você vai tentar fazer o que você faz, mas você vai tentar fazer o que você faz. Ok. Você tem um plano de exploração. Muito obrigado. Então, se ele for risco, vai ficar fora do que eu queria, fora do que eu queria, fora do que eu queria. Entra aqui, então, você vai dar um exemplo. Um exemplo, que é que a nível geral inclui o aumento de benefício de benefício de um benefício para o valor para o valor Então, o que é isso? A empresa que ofereceu para o atalho, a empresa que nos falou, é a empresa de Nafide, é uma história muito importante na Súdana, então, talvez a gente tenha falado. Ok, elas foram desfazadas o exibloid da situação, porque eles falaram muito, mas quando eles fizeram uma situação de mania, eles falaram muito, e eles falaram muito. Porque eles estavam conseguindo com o tempo e a gente, para que os senhores possam serão atribuir do sistema de estacionamento para os senhores. Número 2 é o projeto. Número 3 é o potencial de estacionamento de estacionamento. Então, essa é a questão do que os senhores possam ver o tema. E é uma coisa que os senhores possam ser capazes de desmbrar os seus familiares. Ok? Os senhores possam sermão atribuir o exibloid. Ok? E eles se tornaram com ele e nos ajudaram a fazer o que eles nos ajudaram E no final, eles nos ajudaram a fazer o que eles nos ajudaram E o que eles ajudaram a fazer o que eles ajudaram muito E a gente ajudaram a ser capaz de fazer isso Nós nos ajudaram a fazer isso no ano de 2020 Nós nos ajudaram a fazer isso como um exemplo Para ação de administração Ok? Então, o que é o que é? Então o exibloide é preciso que você faça o exibloide nesse caso A criação deve ser um exibloide com você Exibloide é que você não vai fazer porquê Você não vai porquê se tem um exibloide Porque você pode criar uma coisa que você faz um exibloide Então o exibloide deve ser um exibloide com todo o exibloide com você Então se você se lembra quando você faz um exibloide com o exibloide No ars, regista. Nós não vamos lá para ir adquirir as empresas. Nós temos o risco para dar uma lista de análise de análise. A análise de análise de análise de análise de análise, nós vamos ter quebrados na mesma hora. Nós vamos voltar ou não vamos voltar? Nós vamos ter quebrados. Depois vamos ter quebrados em análise de análise de análise de análise de análise. Ok? Então, este é o exemplo do Exibloy. Ok. Nós temos outro. Transfer ou Share. De nada, transfer é que o problema pode ser um tratamento de análise de análise de análise. para a empresa de insurances. A empresa de insurances que eu falamos sobre isso antes de um pouco. A empresa que nós falamos algo mais fácil. A empresa de insurances é uma empresa de insurances. A empresa que eu vou fazer um outro é ir para me compartilhar com você. Ou me compartilhar com você em uma área de uma área que você tem com as coisas que nós falamos. Ok? É isso aí. sobre o que é que se compartilha com o desafio, ou seja, o desafio, por exemplo? Nós falamos sobre o desafio, que são as coisas negativas que ocorrem para o desafio. Agora, nós falamos sobre o desafio. O desafio é que o desafio pode ser melhor para o desafio para o desafio. O desafio pode ser positivo para o desafio. O desafio é que eu vou fazer o desafio para o desafio. Eu vou fazer um desafio para o desafio para o desafio para o desafio. Claro que o desafio é muito risco. Muito caro. Ou seja, pode ser um desafio para o desafio para o desafio para o desafio para o desafio. E pode ser um desafio para o desafio. É um desafio. É um desafio. Mas um desafio. E se você conseguiu fazer o desafio e conseguiu fazer isso, conseguir 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 a escolha, pois você conseguiu fazer isso para o desafio, você vai passar o desafio para você conseguir o desafio. Ok? Uma outra coisa é que o desafio nós começamos a fazer isso. É um desafio. Mas uma desafio é o desafio. Mas uma desafio é claro que é um desafio. Mas um desafio é que quando você conseguiu fazer um desafio, você tentar fazer um desafio. Para você chegar em casa, você está fazendo isso. Sim, ok, ok, ok. Eu vou entrar no meu trabalho, mas eu sei que isso é difícil Não há pessoas que trabalham no mundo, que trabalham no mundo E as coisas que trabalham no mundo, que trabalham no mundo Para que trabalham no mundo, porque trabalham no mundo Para que trabalham no mundo, como o petróleo Ou no mundo que trabalham no mundo E os movimentos que trabalham no mundo Porque eles têm uma oportunidade I do que eu vou tomar um ponto de vista Eu vou tomar um ponto de vista O que realmente realmente tem um ponto de vista Não há problema Você precisa usar um ponto de vista E você precisa acertar Também, se tem um oportunidade Ok, vocês? Nós já falamos sobre a oportunidade E falamos sobre a oportunidade E falamos sobre o treino Tem uma pergunta? O que você tem que te dar? O que você tem o alivio? Não tem o alivio? O alivio não é a alivio? O alivio não aconteceu. O alivio não aconteceu. Você tem que fazer o alivio do alivio. O alivio do alivio? Ou seja, você tem que trabalhar em trabalhar em no final do seu trabalho no final do seu trabalho não pode fazer o trabalho então você vai fazer o que você vai fazer? você vai ver a alia outra que você vai fazer o trabalho é o que você vai fazer você vai fazer o trabalho para você não vai fazer o trabalho mas eu acho que eu tenho certeza que é uma coisa que eu vou fazer Nós já falamos sobre o plano de planejamento Mas aqui é a estratégia de planejamento Se o problema vai acontecer, se o problema vai acontecer Se o problema vai acontecer, você vai se assinar em que? E isso é rápido, porque eu não vou deixar o tempo Eu vou deixar o momento, mas não vou deixar o plano de planejamento Você vai ter feito o plano e eu vou contar o problema E uma das coisas que você vai acontecer Você vai fazer o problema Obrigado, obrigado, muito obrigado. Ok, vamos começar... Ok, vamos começar... Tem uma coisa muito importante, gente, que é o Risk Register. O Risk Register, você precisa dele. O primeiro, gente, o Risk Register, nós temos... Nós temos uma lista. Uma de nós é o Fall Back Plan. O Fall Back Plan, o Fall Back Plan, é quando a gente vai ao fato, vai acontecer. Ok? For the use when the risk that has occurred, and the primary response approved to be inadequate. Então, por exemplo, se você tem que o fato, o fato, aconteceu, ok? Mas, por exemplo, a lei que você está fazendo, não foi selenha. Ok? Então, nós temos uma lista de Fall Back Plan. Então, o que é isso? For the use when the risk that has occurred, and the primary response proves to be inadequate. Ento, Wallahi, você tem um problema. Mas, desculpa, a lei que está com o fato, não foi selenha. Então, você... Você tem que o Risk Register as Fall Back Plan. Isso é o Fall Back Plan. ... ... ... ... ... ... ... DOS has been deliberated and accepted. Então, você, por exemplo, o problema? Hello? Você está entendendo, pessoal? Ok, ok. Ok, ok. O que é o resultado é que o problema é que o problema é que o problema é que o problema é possível e tivemos uma questão de uma questão de顯ir, mas é o mesmo? Uma coisa chamada do segundo nome. É isso que o resultado é o resultado geral de GPS para implementar a gesehen escrito. Então, você, você tenha, você se pode assistir, você se cameras em um aparelimento de outra. O segundo nome é um aparelimento de casa ferramenta. Eles não conseguem trabalhar no primeiro dia Então, eles precisam fazer isso Então, você tem o primeiro risco de que os homens não tem O segundo risco de que os homens precisam fazer isso Então, nós chamamos de secondary risco Então, as três coisas são sempre que você tem que se inscrever no RISC Registro Você sabe que tem um plano de fallback O que é o problema de que os homens não foram fechados Não foi só, ok? Eu tenho outra coisa que é o RISC Registro E isso é um problema que o risco é que depois de ter um problema, ainda pode ser fechado E o terceiro é o risco de terceiro, que o risco é que o risco é que o risco é que o risco é que os homens estão mortos e outros, mas os homens estão precisando para o risco Então isso tudo vai gerar o risco de deadline E aí, vamos lá, vamos lá. Eu não consegui ter risco de alunos Mas os alunos estão no alunos Mas os alunos estão no alunos Não vão ter um trabalho no alunos que os alunos estão no alunos Ok, entendi Então o problema é muito mais é muito mais muito mais Muito bem Ok, entendi A A TRIAL KEREUS O SKANDIRI RISK O SKANDIRI RISK O SKANDIRI RISK Entendido? Então, o primeiro erro foi que eu tive, ok? Mas o controle não é mais legal. Depois que eu tive, eu tive um erro de outro erro. Ok, vamos lá. Na relação à outra, o resíduo e o risco. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí. Não é só no final. O que é? O terceiro, é difícil você precisar de falar, como se fala, se dá um plano fallback, ou recolhem, ou seja, o secundário. Isso é uma área direita antiga da gente da gente? Isso é direita antiga, mas não é no final. Não é nada que acontece. Isso não é só um erro para o trabalho. A coisa pode parar de ser o trabalho. Então, eu disse que quando eu fiz o seu trabalho, eu disse que o meu alimento não conseguiu. Eu tenho um plano de volta. Sim, plano de volta. Ok. Plane B, que é uma estratégia de base. Não, não é uma estratégia de base, porque eu tenho uma espécie de base. Ok? Como eu digo, eu estou com uma espécie de base. e depois de mais se desistir, isso é o novo. Sim. 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 Sim Sim. Sim. Ok 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 O terceiro é o risco de terceiro. Ok? Eu acabei de fazer a primeira vez, eu acabei de fazer o risco de terceiro. Mas eu acho que é o risco de terceiro. Mas ele é mais importante do risco de terceiro. Mas ele fala sobre a interesse. Não é a ideia de que ele acabeça? Eu acabeça a equipe da equipe. Como eu acabeça a equipe? É isso? Ou não? Não, ela... Olha, como você acabeça no risco? Isso é não o risco. Vamos nos cuidar o exemplo do risco. É o risco de terceiro. Ok? O risco é o risco, é preciso de que você acabeça antes de ter o risco. A primeira vez que você acabeça, é preciso de que você acabeça, como uma coisa que você acabeça. Ok? Você não esqueça de que você acabeça o risco de terceiro? E você acabeça no risco. É o risco de terceiro? Não, 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 nós vamos falar sobre a fallback A fallback, ok, ok Ok, ok A residencia é que você colocou no churro, ok? Você saiu de uma outra na churro em frente a você Então, eu ainda não precisava, não precisava de uma churro em frente a minha churro E eu não vou cair no churro, ok, ok Ok, ok, ok Você está pensando em que você colocou no churro em outra? Com certeza, o segundo é que você colocou no churro em frente a minha churro, ok? E no churro em frente a minha churro em frente a minha churro em frente a minha churro E a churro em frente a minha churro, ok? Ok, ok Então, eu vou mostrar para você que o primeiro risco você colocou no churro, mas eu colocou no churro Outro, isso vai causar um problema, ok Outro, ok Ok, ok Então, quando você está no churro de risco, você precisa de uma churro de risco Então, isso vai causar uma churro de risco ou uma churro de risco ou uma churro de risco Ou uma churro de risco Eu não sei com você, se ele vai ser perto dessa churro de risco ou não? Por exemplo, você diz que tem uma churro de risco 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 Como exemplo? Pode, pode, mas deixa eu te dar um outro exemplo, ok? Você trabalha com esse trabalho. Mas tem risco de que a árvore não se torne bem. Ok, ótimo. Ok? E isso também tem muitas situações. Eu já tive que ter uma coisa, não é? Se a gente não tem que ter um trabalho. Se a gente não tem que ter um trabalho para ter um trabalho para ter um trabalho para ter um trabalho para ter um trabalho. Ok? Isso é um trabalho para ter um trabalho de volta. Um trabalho de volta. Ok. 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 O risco de residencial é que, meu irmão, você já está e comprou o assunto. E comprou o assunto. E comprou o seu trabalho para ter um trabalho para ter um trabalho para ter um trabalho para ter. Ok? Mas a pergunta que aconteceu para você é que, meu irmão, não tem risco de que, meu irmão, ainda não tem risco de que. É tipo, tem risco de que. Então qualquer coisa nessa área tem risco, já que temos que ter um trabalho para ter um e outro. É verdade. Ok? Não é? Não é? É isso aí, a segunda parte é que você chegou e depois que você fez isso, você fez isso, ok? Isso é bom. Mas você tem um risco de novo. Sem risco de novo. Sem risco de novo. É isso aí. Ok? Ok. É isso aí? Sim, é isso aí. Obrigado. Ok, vamos começar a implementar o risco de respostas. Ok, nós já fizemos a implementação de risco de respostas. Nós fizemos uma implementação de risco de respostas. E a responsação de respostas. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer o risco de respostas. De novo, eu vou fazer isso. Então eu vou fazer isso. Isso é isso. Então eu vou fazer o risco de respostas. Isso é uma base de arquitetão em que você recebe o risco. Isso é algo que você recebe o risco de risco. De novo. Isso é muito bom. E aí, eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso, ok? Ok, então também, então, aqui, Ensure data grid over-risk responses are executed as planned in order to address overall project risk exposure, minimize individual project threats, and maximize individual project over-the-miss. Você precisa, você precisa de seu projeto, a palavra para você A palavra para você escolher com a família, a palavra para você criar uma relação à família, se você for que você escolheu seu projeto, você precisa de um ponto de risco, então eu tenho um plano, você precisa de sua responsabilidade, mas é uma relação à sua família igual. Ok? Quando você está resolvido, você precisa de um dia que você coloque, com a família para provar a família, para que você consiga ter assis de seu risco. Ok? Nesse risco, qualquer risco é, ou o RISC, que vai adicionar o que o RISC vai adicionar o que o RISC vai adicionar Ok? Então vamos ver o Inputs, o Tools, o Techniques e o Outputs O que é o RISC Management Plan Você vai precisar o Lesson Lane Registrar Então o RISC, antes do RISC, antes do RISC, antes do RISC, antes do RISC ou antes do RISC, antes do RISC Você vai precisar do RISC Registrar, porque você vai adicionar o RISC e se o RISC seria responsável pelo RISC Vamos verificar o RISC Se o RISC não aconteceu, é preciso que o RISC a RISC não aconteceu, é preciso que o RISC mas não tem relação com o RISC O Tools e o Techniques Interpersonal and team skills precisa ser influenciado Então você precisa ser muito empurrido para o projeto Porque você tem que ter um problema Mas se você não tem a sua própria pessoa Ou se você não tem que ter um problema Você não tem que ter um problema Como nós temos, por exemplo, o que nós temos O que nós temos, por exemplo, o que nós temos Não tem que ter influenciado até agora Para isso, o mundo está disponível E o mundo está disponível Ok? Não me importe falar sobre isso Então, você precisa de um projeto de administração Porque você precisa de um problema Porque você precisa de um problema Como você pode ter um problema O que você precisa de um problema A resposta Output é o change request Você pode ter feito um problema A gente tem que ter um problema E você pode ter um problema Você pode ter um problema Que eu achei um problema O projeto O último processo O último processo É monitor risk É que o risco É que o risco é preciso É preciso teráguer Teste a fazer a lista Para a lista para o esticamento Como o plano Como eu acertei E ver que O risco É preciso terá identificar Ou o responsável O que aconteceu é? Ok, os trabalhadores que eu coloquei E se derrubassem e tudo isso Eles estão trabalhando Ok, é que o trabalho é preciso Acredito e suficiente Para que as pessoas possam trabalhar Ok? Então, essa é a lista de monitor risk Qual o risco que você fez E o responsável Você tem que se arrumar Para que você tenha certeza que você está fazendo E para que você tenha certeza que o risco É certo? O que é o monitor risk response? O monitor risk response O seu pensamento É o que você está pensando que O risco de risco É o que vocês estão fazendo Eu posso desenhar um risco Para que você tenha O risco da risco O risco de risco Não éirkado Não é o risco Mas somente 1900 Mas esse risco É que o risco aconteceu E acreditou E acreditou E tudo isso Eu preciso de ver E ver que o risco Eu te encontrei Por causa do risco É que o risco É legal Para que você tenha O risco O risco O risco Esse é um problema Contextは A O risco O risco O risco E você precisa de data performance, certo? Data da trabalho, que saíram 3 quadras, que se tornou, muitos quadras. Você precisa de toda essa coisa. Você precisa de data performance report, que é um tegáreiro que se tornou a realidade de ação. Quando se tornou o risco, você precisa de essa coisa. Data analysis é a tecnicamente performance analysis. Você precisa de uma técnica debaixo aqui. para poder realizar a informação sobre isso o Reservo Analyses O que é o Reservo? O que aconteceu? 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 Agora é o Reservo e o Reservo O Reservo theatre Ok? Desculpe. Você tem que ver performance data. Essa data você trabalha por resistência. Então você trabalha na informação. Ou seja, uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que é uma coisa que faz sentido. Ok? Algum risco que você trabalha com ele e não funciona, a coisa que você trabalha com ele, você tem que ir para mudar o risco. Ok? Você tem que fazer um plano para o projeto de management. Você tem que fazer um plano de management, o projeto de management, todo isso, o processo que você faz, você pode fazer um plano de e-tração. Ok? Pode usar docentes, você pode fazer isso. Esse результат é um plano de período mais à fim docent. As são as sãoções, a número de item, a número de insulação, a lista de registro, o rissão, o rissão, ou a razão de isso. Qualquer coisa que você tem para com o risco, você pode fazer um plano de e-tração. Você pode fazer um plano de e-tração no caso da OPA. Você faz particularmente com o risco. Como você está fazendo com o risco? O que você está fazendo esse valor, naquilo de mulheres, você pode fazer um plano de e-tração no caso, Organizational Process Assets Dei 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 monitor risk process use Performance information Generated during the project Execution Naishno 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 Temam طيب أول حاجة إنه والله آخان المعالجة بتاعت الرسك دي كانت حاجة 100% ما في أي كلام تمام The level of overall risk has changed يعني أنا زمان والله لما نجيد كنت أخذت الرسك التاعي إنه يكون عندي رسك كثير جدا جدا لكن خلاص لما نجيد حاملت الاكسكيوجة متاع البرجة التاعي وجيد عمت لهم monitoring and controlling بدل خمسة مخاطر كان عندي خطر واحد واستجيبنا له والاستجيب بتاعته كانت 100% دي إنت عرفتها كيف عرفتها من لما عملت monitor للperformance و للinformation الطلعت بها من الحتر تحت الاكسكيوجة status of identified individual project list has changed برضو أنا والله المخاطر الجزئية بتاعت المشروع برضو تغير بدل كان عندي 12 خطر جزئي لما خلاص عملت الاكسكيوجة للبرجة وسعنا في الحتر بتاعت المonitor لان التعلي لقيت انه بس هي خمسة مخاطر تمام والخمسة مخاطر الجزئية دي عالجناها وبدأ كلها تمام برضو لو في خطر جديد يعني ظهر لك في أصناع الاكسكيوجة انت أصلا ان الخطر ما كنت خاتبالك له مش مخاتبالك عليه يعني في حساباتك كلها عملت الاناليسيس بتاعتك عملت التحاليل كل شيء الخطر لم يكن موجود فأظهر لك في الحتة بتاعتك الإنسان تمام فانت برضو تعرف من وين بتعرف لماذا تعمل المانترين للريسك طيب برضو بتبديك انه والله الخطر بتاعتك العملت تاقي لنا مناسبة جدا للمشروع بتاعي تمام وممكن استعمال في مساريع تاني البرجيك assumption are still valid يعني اللي هي الassumption كنت أنا خطيها تمام تاعلن لقيت ازاي ما هي تمام يعني حاجة فاليد يعني ما حاجة نحنا بس خطيناه كده وما كانت حقيقية تمام برضو ريسك منيجمن بوليسي بوليسيج are being followed يعني أي حاجة نحنا خطيناها في ريسك منيجمن بتاعتنا البوليسيز الخطيناها اللوايح الغوانين كيف ندعم مع الرسم التيم وأنا باحتبار أنه أنا المدير المشروع يعني نحنا يعني كنا متابعين الخطي يعني كل ال مدير اللذي خطيناه و ال عملت لليه و مدير تمام برضو يعني كان مدير يعني ما طلع من البارير رجعته أو ما طلع من الفرين onde eu vou fazer isso. Ok, tudo isso que você conhece? Você conhece tudo isso? Você conhece as informações que recebiam durante a realização do projeto. Ok. Eu também fiz o Sout Analysis. Eu contei sobre isso. Desculpe, essa é a última coisa, mas eu vou adicionar as atividades na área de conhecimento do projeto risk management. Eu usei o Sout Analysis, que é o Stringness e o Quintens, e o Quintens, e o Quintens, e o Quintens, que eu recebi para nós, para o Mestre, e o Quintens, e o Quintens. Eu usei uma coisa chamada o Prone List, que é o Framework, a Ideia Generation, que eu vou fazer uma chute de limão, que eu vou fazer a chute de limão, que eu vou fazer a classificação. Eu tenho limão de limão de limão, limão de limão de limão, limão de limão. O risco, probabilidade e o impacto, o Qualquer de limão, ou o Qualquer de limão, ou o Qualquer de limão, eu também fizemos isso. Eu fizemos algo chamado Tornado Diagram. Ok? Esse Tornado Diagram é que eu sempre uso o risco que é muito alto. O risco é muito alto e o risco é muito alto. Eu tenho algo chamado Tornado Diagram. Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. É um Diagram é muito bom. Depois disso, eu conheciam que nós fizemos Esqueletes, Transifier, Active Acceptance, quando nós fizemos Accepter Risk, 200 eu fizemos Mitigate, 200 eu fizemos Passive Acceptance, quando eu tenho risco, e o risco é muito alto, eu vou fazer isso. Ok? Depois disso, Exibloid, e Share, que é 200 eu fiz com Share, que é Joint Denture. Ok? Enhanced, Fall Back Plans, Secondary Risk, Reserve Analysis, Risk Review, Effectiveness, para que você tenha certeza, que o risco é um problema. E a Audit é muito importante. É muito importante. É muito importante para o risco management process. Você vai fazer a Audit. Ok? 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 Ok, eu prefiro. Ok? 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 E eu conheci, como eu conheci, conheci como qualquer coisa, mas através da rede do curso, como as escrituras, conheci, eu conheci o meu negócio, eu conheci o risco e fiz o risco de registro. E a segunda parte não começa a partir do que é o qualidade, certo? A segunda parte é o que é o risco, a primeira parte é o risco, que é o risco, o risco. Como é? Eu vou falar sobre essa questão Eu já falei sobre o contínio Eu já falei sobre isso Eu falei sobre isso E o problema é o problema E o problema é o problema Quando eu chegaria para a quantidade Eu vou falar sobre isso O que é? Você vai fazer isso Primeiro que você vai colocar Mocas de metade toda a truco Você vai ver que o problema O que o fato da Inicio é que deve ser um mais dano e a diferença de ter o fato de ter aquático Ok? E depois você vê um pouco mais que depois Isso é o como um equilibrado para eles A qualCCê é o quântario? O que é o qualCCê é? QualCCê. É uma primeira coisa que tem que se dar é o quântario A qualCCê é o quântario Olha que... Não sei o que eu não sei. A primeira coisa que eu não sei saber é sobre as propriedades Mas eu só te escondido. Eu acho que é uma coisa estranha. Mas o artigo, não sei... Você enquanto o artigo fez o contorado, para identificar os baratoes. Acabou. Ah, eu acho. Estou fazendo essa bilgão. Sim, então a bonita coisa alär. Eu liguei que é 20weetos. Sim Bem, eu não vou saber o que o problema é o problema O problema é muito importante Eu acho que eu acho que eu vou ver uma maneira melhor E o problema é o problema O problema é o problema O problema é que pode acontecer Até se o problema não vai afirmar o problema Eu também falastei, professor Falastei sobre o contínio Não, não falastei em contínio Eu falastei sobre o contínio E fiz uma análise de análise Eu acho que eu vou fazer a terceira A terceira A terceira Eu não falastei Você não falastei? Eu falastei Eu não falastei Eu não sei saber qualidades 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 Que são os aliyatos Mas, quando você não vai precisar Para a flexibilidade Sua parte Não vai precisar Algumas Algumas não vai precisar A lógica é uma coisa Não vai precisar Não vai precisar Não vai precisar Talvez едa Algumas 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 Como o processo, como o processo de complexidade Como a questão da Covid-19 Cada um processo de segurança é muito sensível E muito mais profundo E muito profundo Então, os nossos recursos devem ser Para dar ações Para dar um processo Logicamente E o que eu sei Eu estou com a questão de planir Eu acho que é um comentário que eu quero saber. Você pode ajustar a outra? Mas eu faço uma leve. Por quê, você pode ajustar o contato? Não, não seja. Eu acho que é legal. Além disso, eu falo que tem um comentário muito caralho de mim. Ok, você tem um comentário que você está chorando. Não é um comentário. à verdade, não há qualquer coisa, eu não tenho uma função de quantificar. Então, em quanto é o suficiente? O assunto é que você está falando sobre a mensagem daquemática da questão daquemática. Que a questão do assunto, a marca daquemática daquemática, ... que a questão daquemática pode ser que isso produziu. Sim Ok E também Eu vou fazer um 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 eu quero fazer um um ou vou me matar um dia ou vou me matar um dia Isso é uma coisa que eu não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Eu também O que é o seguinte O que eu tenho que fazer o sistema Eu me chamo de coletor Eu me chamo de coletor O coletor é por exemplo O que eu estou fazendo, é que eu não sei o que você tem novos de segurança Em portanto, a gente tem novos de segurança Mas não sei onde eu vou fazer o que eu vou fazer, não sei se o tempo O que eu vou fazer de segurança Esse é o que você tem novos de segurança Então, agora eu vou fazer Agora eu vou fazer esse vídeo Você vai fazer uma forma de segurança ou como você tem aí? Não, eu não acho que eu fiz um documento que eu fiz uma história de qualitância Um, eu fiz um documento que eu fiz alguns carragem Eu falei que o filme, a ocorrer foi acontecer com 50% O que eu fiz um documento que eu fiz 40% Eu fiz um documento para que eu fiz um documento Eu sabia que eu compartilhei um documento Eu vou fazer uma cena muito alta Isso é muito difícil, são muito difíceis, são muito difíceis, então você já fez três coisas em um contínuo. É legal? Sim, você fez um contínuo para o risco, e eles decidiram para você. Então, você perguntou para eles que essa coisa é necessária para você. Ah, certo? E se o desafio é um desafio contador ou um desafio contador? Você, sobre isso, ativeu todo o desafio. Então, não tem nada de fazer com esse desafio. Não, não tem nada de fazer com essa desafio. O desafio contador é uma das desafio contadoras. Mas se você tiver mais um desafio contador ou você vai te sentir como esse desafio contador. O que é o que é o que é o que é o que é? Você vai achar dois corretos, por exemplo. Você vai achar de forma A e B. Ok? Essa corretora é a quantidade de corretos que eles vão achar para fazer uma coisa. Ou a quantidade de corretos é o que é melhor. Nisbada de 90%. Não, eu não sei, Dr. eu tenho que me dizer. Seu sistema é necessário para as pessoas. Eu acreditava que eles não estavam achando. Você não está fazendo isso? Não, você não quer que eu tenha feito isso. Não, não eu quero que eu tenha feito isso. Eu quero que você tenha um trabalho para formar a novação e dizer que eu adicionei. Eu digo que eu adicionei a uma amizadeira que você adicionei o nosso pai e o seu pai. Então, depois eu adicionei essa novação, eu adicionei em uma área em que está acontecendo. Não é só ver a área onde você adicionei. E aí, você tem que ser no final, você tem que ser um problema, se eu achar as coisas, se eu achar as coisas do que eu achar, e se eu achar as coisas do que eu achar, eu achar as coisas do que eu achar. Eu vou te dizer, eu te ensino em casa para não me arrumar. Não, não, não. Não, não, não. Eu acho que é uma coisa que você achar. Não, não, não. Alguém. Eu vou explicar você sobre isso, mas eu vou falar sobre o meu nome. Você, no material, o que você quiser... eu fiz o item. Aí. Eu fiz o qualitativo de análise. Eu fiz o qualitativo. Aí. Eu fiz o qualitativo de análise... o qualitativo de análise. Ok? Bem, eles podem fechar o qualitativo da análise. Então, você vai pegar o número de números, ok? Você, para saber o que você vai fazer, não vai ter mais informações. Eles não pegam o crime. Você quer fazer o crime? Sim. Você está aqui na minha sala? Sim. Tá bom. Você, para saber, você vai ter tudo que você fala, o que você vai dizer é verdade. Porque isso, eu vou ter certeza, você vai ter certeza. Você vai ter certeza sobre isso? Sim. Você vai ter certeza. Amor, você aprendeu a língua? Sim, você aprendeu a língua que você aprendeu a língua em língua? Sabe se você aprendeu a língua você aprendeu a língua de raízes com uma língua Se a língua que você aprendeu a língua de raízes Se torna-se dos estrenos... Isso mesmo Isso é algo para você aprender com 60% Agora é uma língua de raízes Eu explico quando tachierei de tachar e me ativei Quando ele fez aquilo do seu alimento Do que alguém disse.. Eu entendi que aquele alimento é que eles falaram Isso é uma coisa muito ralda Sua as ferramenta A terceira, a terceira, o terceira Eu não escrevi que eu vou fazer isso Eu não ensinquei você terá um E aí 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 Ainda sei que é o que é o número do curso Eu acredito que o sistema é o melhor Para dar o uso do curso Você pode adicionar o uso de um número Para fazer um número O mesmo que seja o resultado O segundo é que o sistema está собственно E dizia que você vai ver O uso de um número alto Isto é um número alto A questão é um número o que é? o que é que é o impacto em isso? Legal, há um sistema que pode fazer isso que é o nome Monte Carlo é o nome do Né, o que é o nome do Né A senhora, você sabe a nossa história é o nome do Né pode fazer o Né o Né . Para fazer um at-date? Para fazer um at-date de novo, então. É, eu estou dizendo, e eu disse que, antes de pegar o sistema, o sistema pode ser colocado por isso, então, você pode fazer um at-date de novo quando você fica em um at-date de novo. Quando você faz a at-date, você faz um at-date de novo. Então, o sistema pode ser colocado em análise de novo e analize... Qual é a área de direção? Você tem a resposta? A área de direção é que você vai fazer isso Por exemplo, você vai adicionar todas as escolas em seu sistema Você vai ver e vai dizer Eu vou ver que os escolas são que o projeto vai acabar no tempo de direção ou não Então você vai fazer isso um algoritmo e vai dizer que o projeto pode acontecer em seu tempo ou você vai adicionar o material que você vai fazer para fazer o projeto do projeto se você vai acabar com o projeto ou com o projeto ou com o projeto É claro, o projeto é o projeto de qualidade? É o projeto é que você vai fazer quantitativo ou quantitativo? Quantitativo, ok! Eu não posso dizer que é o sistema de direção é só que o projeto é o projeto de qualidade ou quantitativo não posso dizer que é o projeto de direção é possível pode ser eu falo eu não posso dizer que é possível é possível tudo é possível Você sabe se você pode fazer o programa que precisa esse é um projeto de manutenção? Isso pode ser um projeto? Eu falei do meu começo, isso é um projeto de manutenção É isso aí, eu sei, é um projeto de manutenção Sim, é um projeto de manutenção Isso é um projeto de manutenção Valid, porque esse é o cliente E depois é uma coisa técnica que você precisa Sim. Ok. Então, vamos fazer isso aqui. Nós vamos fazer isso. E nos ajudamos. Não tem problema. Mas na parte do projeto management, eu fiz três coisas. Ok? Ok. Ok. Eu vou falar sobre a ideia. Eu gostei que eu falava sobre a ideia. Primeiro, ela falou sobre o projeto, ela se ensinou. Ela se ensinou todo uma vez. Então, ela tem que fazer isso. Ela se ensinou. Ela se ensinou. E a outra coisa, quando ela disse que ela se ensinou a sua conta para que você se ensinou. Depois de você se ensinou a conta conta ela se ensinou. 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 Ela se ensina. Ela se ensinou. Ela se ensina. Ela se ensina. E aí 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 você tem uma resposta? Uma resposta que você está fazendo de acordo com esses vías? Nesse caso você não結ve a questão, você pode perceber que euởia o vías de um dinheiro Quando você estiver deslizando a forma de quanto a custo Então você está fazendo essa coisa com você Sim, 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 isso é uma comunidade. E aí você deve ter uma dúvida para você, você tem um estêpeão, não tem mais uma dúvida para você. Porque se você tiver uma dúvida para você, você não tem um estêpeão, você não tem um estêpeão. Então, isso está bem, para você, você tem um estêpeão. Então, isso é uma dúvida. Então, essa é uma dúvida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí? Eu acho que vocês existem para o que vocês começam a fazer, a gente tem uma山inha de um projeto ou várias questões? Sim! Para eu, eu tenho uma história de todos os investimentos em Sudeia. Sim! Sim! Você tem, como sabe, a minha casa. Você vai trabalhar com a casa aqui. Você tem a fazer o projeto em Sudeia. Depois disso, você consegue estudar a sua previsão com isso no caminho que você vem. You tem que ver mais coisas que você vira. E mais coisas que você está com a língua ti, a criação e mais coisas que você quer dizer em dos casos. a primeira coisa que você quer dizer, você pode entender o que você quer dizer sobre o tipo de atropeuta, ou sobre os atropeuta, para você dizer, isso é uma coisa boa, às vezes, emämre as casadas, no setor de tempo, é uma situação alta, ou, por exemplo, em que você quer dizer, isso é uma coisa muito boa, a gente quer dizer que atropeuta, isso é um problema, você quer dizer a você, quer dizer, você quer dizer, você quer dizer isso aqui, Tá, 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 tá. mas eu acho que é um negócio de trabalho, mas eu acho que é um negócio de trabalho mas é importante em relação a que não conhece o que é a situação, é a questão de o que é a questão de ação, até quando você entende o que você conhece as suas questões. Eu acho que você tem uma relação muito interessante. Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Então, você vai fazer isso Você vai fazer isso Mas, como eu disse Depois, eu tenho uma outra coisa Eu vou dizer sempre que Eu vou fazer isso A maior coisa que pode ter tempo E é que você vai ter tempo É que você vai ter tempo Ou você vai ter tempo Você vai ter tempo de 80% Você vai ter tempo de arrumar E você vai ter tempo de arrumar O que as coisas não Eu acho que você vai ter tempo Você vai ter tempo disso Finalmente Ficou Você vai ter tempo que você tem problemas Você vai ter tempo que você vai ter tempo Você vai ter tempo de esparmar Por isso Eu não trabalhei muito, mas eu trabalhei com o logaritmo, com o logaritmo, eu trabalhei com o perfil descanso, com o perfil descanso, com o perfil descanso. Eu trabalhei com o perfil descanso, o perfil descanso é o perfil descanso. Quando eu comecei a fazer o perfil descanso, eu sei que é o perfil descanso. E qual é a máquina, Salma? Qual é a máquina? Eu vou adicionar a máquina, a máquina, ou qual é a máquina? Ou qual é? Eu não consigo fazer a máquina. Eu não consigo fazer a máquina. Eu consegui fazer a máquina do sistema. Como o projeto, o primeiro projeto. O software. O software. O software. Ok. Ok. Nós não sabemos. Ok. 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 é isso aí? É uma coisa simples que você tem que fazer. Eu acho que é uma coisa mais difícil. Mas não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. Não tem alguma coisa difícil. Mas pode ficar tudo difícil. Se você acordar. Essa é uma coisa mais difícil. E aí 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 Sim, sim, sim. Pessoas na sua parte aqui do Exiber Judgmento na módica e na técnica, são pessoas de um time de dito ou no golfe. Por exemplo, se você não tiveram eles, você é um especialista, se você tiver um especialista, se você tiver um especialista de IT, você deveria ir te enviar e te shoes, E aí você vai fazer o emprego e você vai fazer o emprego ou para você fazer o emprego. Assim, o exibir de Jaijman vai fazer o emprego e a gente vai fazer esses serviços para você fazer o emprego do emprego. . 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 Enfantando você um teste, sim. No, o que você deve fazer, sim. Oh, com certeza! E compartilhe um teste, então que você deve fazer um teste no sistema do seu sistema. Então, esse é o monegativo de teste. Mas... É só isso. 少BO se preocupar. Está certo, mas porque eu quero dizer que era especialista. Qualitativante, para a qualifier? Porque eu não lhe entrei na YouTube ou direi na Facebook. Euakesi que o Qualitative O qualitative Qualitative Ilmi é esse É o Obrigado Está o que? O que? O que é? Isar a LSI Esse é o Acontece Esse é o risco. 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 Esse 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 risco.